Gente, olha o que eu descobri aqui no carro, olha que gracinha, vira de engaieiro Olha que lindo, olha que cabra Oi, que lindo Olha aquele bambi Olha o bambi, olha o bambi Tudo bem, lindinho? Olha o bambi Meu Deus Tem que ser danado, cadê? Olha que festa Olha, isso aqui é tudo deles, é área pensada para eles Olha que gracinha, vamos ter uma esquina de perto Estão tentando no rabinho Olha ali, acho que é uma lhama Não tem lhama Olha os patos selvagens voando Oi, tudo bem, lindinho? Oi, bambi Que gracinha Não Olha os passagens tudo aqui comendo, olha Olha a bebida da eles Nossa, acho muito lindo Passagem aqui, né? Olha os passagens Olha os passagens O que esses passagens, o que eles vão ficar por vocês? Essa é a bambi Como eles eram eram os passagens? Isso é bem Agora eles vão ficar por cima Os passagens que 128 Tendida Pantada Ser de uma semana Agora ele ficaria assim Muito bem É Agora ele ficaria assim Bom dia Como eles vão ficar por você? Olha quem está sendo E o que eles ficaram? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL